Olá, meu nome é Fernando, sou professor da Sound Escola de Música e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre harmonia, algumas dicas de improvisação também, tudo trabalhando com os acordes dentro do campo harmônico. E se você tiver alguma dúvida no final dessa aula, porque inclusive tem alguns assuntos que você precisa saber antes dessa aula aqui. Caso você não saiba ou ficar com alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para a gente ou direto para mim e principalmente nas redes sociais da escola que nós vamos estar à disposição para tirar o máximo de dúvidas que você tiver, ok? Então o assunto dessa aula é substituição de acordes, inclusive são os acordes do próprio campo harmônico. Isso vai servir para você reharmonizar uma música, ou de repente se você tem um acorde que fica soando por muito tempo dentro da música, dentro de uma cadência, como que você pode movimentar esse acorde, dar mais movimentação mais dinâmica para a sua música, para a sua composição, enfim, tá bom? Lembrando que eu costumo usar muito esse assunto, esse assunto, fazer essa aplicação na guitarra como um instrumento de arranjo, né? Então normalmente é uma aplicação numa banda que possivelmente já tem um baixista, um piano, ou até mesmo um violão fazendo uma harmonia e você entra com a guitarra fazendo alguns arranjos, dando mais movimentação, alguns enfeites para essa música. Então para começar, eu vou usar aqui o exemplo do dó maior, então eu vou fazer aqui um acorde de dó com sétima maior. Então eu preciso aí que você já saiba como que eu montei esse acorde aqui, né? Um dó com sétima maior. Se você não sabe, manda uma mensagem para a gente, a gente tenta te auxiliar aí, tá bom? Tem um assunto chamado campo harmônico, né? Então vou falar aqui de uma forma bem rápida, o campo harmônico posso entender que são aqueles acordes que partiram da mesma escala, que surgiram da mesma escala, aqueles acordes que vão combinar dentro de uma música que fica no mesmo tom. No campo harmônico do dó, nós temos esses acordes aqui. Então eu tenho um dó com sétima maior, um ré menor com sétima, mi menor com sétima, fá com sétima maior, sol com sétima, lá menor com sétima e um si meio diminuto. E vou retornar aqui para o dó maior. Então eu poderia dizer que uma música que está na tonalidade de dó, basicamente teriam esses acordes aqui para eu trabalhar, ok? Não estou falando de substituir o tom da música, trocar o tom, modular, nada disso, apenas uma música simples aqui, apenas com os mesmos acordes do campo harmônico, ok? Se eu analisar esse primeiro acorde aqui, que é o tom da música ou o acorde que eu vou trabalhar no momento, que é um dó com sétima maior, quais são as notas que eu tenho dentro desse acorde? Quais foram as notas da escala do dó que eu usei para montar esse acorde aqui, né? Então um dó com sétima maior ele é formado pelas notas dó, que é a tônica, mi, que é a terça maior do dó, a nota sol, que é a quinta justa, e a sétima maior, que é a nota si, ok? No campo harmônico do dó, essas notas são representadas por acordes. Por exemplo, a terça do dó, como eu falei, que é a nota mi, no campo harmônico é um mi menor com sétima. A nota sol, que é a quinta justa do dó, no campo harmônico é representado pelo acorde de sol com sétima. E a sétima maior do dó, que é a nota si, no campo harmônico está representado pela nota si meio diminuto. Dentro do assunto da harmonia ou da reharmonização, nós temos vários assuntos aí, vários pontos a considerar, né? Que vão nos ajudar a reharmonizar uma música, um acorde. Esse aqui é só mais um ponto, só mais uma dica, ok? Muito usado, inclusive, por pianistas, né? Essa substituição de acordes aqui que eu vou falar para vocês. Então o que eu posso fazer? Qual que é a minha ideia aqui para essa aula? Eu vou usar esses acordes que saíram da tetra do próprio dó para substituir ele. Então, por exemplo, digamos que aí na sua música você tem um acorde de dó com sétima maior. Então eu vou fazer uma levada simples aqui, o próprio dó com sétima maior, né? Digamos que é isso aqui que você está tocando. Um groovezinho aqui, um funkzinho em dó com sétima maior. Então, dentro desse dó com sétima maior, nós temos uma nota que é a nota Mi. Lembra que eu falei agora há pouco? É a terça maior desse acorde. E no campo harmônico é representado pela nota Mi menor com sétima. Então, o que eu vou fazer? Eu posso ficar alternando entre o dó e o Mi menor com sétima. Então, olha só. Vou fazer aqui a mesma levada e vou ficar brincando com esses dois acordes, ó. Olha esse Mi menor com sétima aqui, ó. Digamos que na sua banda você tem um baixista que vai estar tocando a tônica, lá, junto com a nota Dó. Tá vendo? Então, de novo a mesma levada aqui, Dó maior. Então, essa é a primeira ideia. Peguei o acorde principal que eu estava trabalhando, vi a terça desse acorde no campo harmônico e fiquei brincando com os dois acordes, né? Poderia fazer a mesma coisa com a quinta do Dó e com a sétima também do Dó, com a sétima maior. No campo harmônico do Dó, pegando essas substituições, nós vamos ter um problema aqui, né? Não sei se você já ouviu falar na nota evitada. Em alguns livros teóricos, ela vem escrita como a Void Node. Realmente, a nota é evitada. Dentro do acorde do Sol com sétima, que é a segunda substituição para esse Dó aqui, né? Tem o do acorde de Dó com sétima maior e a quinta do Dó é a nota Sol. Só que no campo harmônico é um acorde de Sol com sétima. E dentro do acorde do Sol com sétima, nós temos a nota Fá, que é a sétima do Sol. Bom, se nós olharmos a escala do Dó maior, que é o nosso acorde principal, a nota Fá é a quarta nota dessa escala, né? Dó, Ré, Mi e o Fá. Porém, a quarta nota de uma escala maior é exatamente a nota evitada. É exatamente aquela nota que, por uma convenção entre os músicos, né? A gente costuma não repousar em cima dessa nota. Então, quando eu tenho um Dó maior, eu tenho que evitar, né? Evitar de ficar parado em cima da nota Fá. Ok? Então, seria mais ou menos esse efeito aqui, né? Estou colocando a nota Fá junto do acorde do Dó. Então, essa nota Fá, a sensação que ela causa na gente é de sair dali, né? Eu tenho que pegar essa nota Fá e ir para outro lugar, voltar para a nota Mi. Ou, de repente, ir para a nota Sol. Então, convencionou-se para eu não ficar parado na nota Fá. Então, se eu continuar nesse raciocínio de substituir o acorde de Dó pelos acordes que saem da tétrade, eu vou ter um problema no Sol, porque dentro do Sol eu tenho a nota Fá. E também vou ter o mesmo problema no Si meio diminuto, que também tem a nota Fá. Qual que é a solução? Eu vou pegar esse acorde do Dó e vou colocar ele em outro campo harmônico. Qual outro campo harmônico maior que eu tenha o mesmo acorde de Dó com sétima maior? Bom, esse campo harmônico é o campo harmônico do Sol. Se nós compararmos as duas escalas, a escala do Dó com a escala do Sol maior, a escala de Dó maior e Sol maior, nós vamos ver que a única nota que muda entre as duas escalas é exatamente a nota Fá. Na escala do Sol maior eu não tenho a nota Fá, eu tenho uma nota Fá sustenido. E todas as demais notas são iguais, né? Então, eu tenho a nota Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Essa é a escala do Sol maior. Então, a única nota que me dá problema eu não tenho mais, eu substituí, ok? Então, se eu pegar esse Dó maior e jogar no campo harmônico do Sol, eu tenho a mesma tétrade do Dó, Dó, Mi, Sol, Si. Porém, quais serão os acordes gerados pela tétrade do Dó? Agora, olhando no campo harmônico do Sol, né? Peguei esse acorde de Dó maior e coloquei lá no campo harmônico do Sol, ok? Então, a terça do Dó continua sendo o mesmo Mi menor. Só que agora, a quinta do Dó não é mais um Sol com sétima. Vai ser representado pelo acorde de Sol com sétima maior. E a sétima do Dó não é mais a nota... É a nota Si, mas não é mais o acorde de Si meio diminuto. Agora é um acorde de Si menor. Ok? Olha a nota Dó junto. Então, Si menor com sétima. Junto com a nota Dó. Então, como que fica aquele mesmo raciocínio de substituição de acordes agora com esses acordes aqui, pegando lá do campo harmônico do Sol? Então, nós vamos ter esse efeito aqui. O Mi menor é o mesmo Mi menor, né? O acorde não mudou. Vou fazer a mesma levada, né? Ao Sol. Agora, eu vou fazer o Mi menor e o Sol. Então, de repente, se na sua música você fica, por exemplo, muito tempo no mesmo acorde, é uma saída para você dar mais movimentação. Para um pianista, por exemplo, se o pianista faz lá um acorde de Dó com sétima maior e ele quer mudar esse acorde para um Mi menor com sétima, possivelmente ele vai mudar um dedo só. Porque na hora que ele enxerga esses dois acordes, eles vão ver as notas em comum. E se você analisar um acorde de Mi menor e um acorde de Dó com sétima maior, você vai ver que é o mesmo acorde. Porque com as mesmas notas, nós conseguimos analisar de várias maneiras, né? Então, o mesmo acorde eu posso colocar até dois nomes, se eu quiser. Dependendo da forma que eu analiso essas notas, ok? O empilhamento das notas. Então, um Mi menor com sétima nada mais é do que um Dó com sétima maior e nona. É o mesmo acorde. Muda apenas a minha maneira de enxergar. Só que para a gente que é guitarrista, nós temos essa cultura do shape do acorde, né? Às vezes você aprende primeiro a tocar as músicas e depois, possivelmente, se você quiser, você vai estudar a formação de acordes, teoria musical. É assim que funciona. E não tem nada de errado com isso. Faz parte da cultura do nosso instrumento. Por exemplo, se eu faço esse shape aqui no começo do braço, você possivelmente vai falar que é um Dó maior. Se eu fizer isso aqui em qualquer lugar, você pode falar também que é um Dó maior, né? Por causa do shape do desenho. Eu não estou mais na nota Dó, mas ainda estou com o mesmo shape, com a mesma forma, com o mesmo formato da mão que partiu do Dó. Então, no nosso instrumento, nós temos essa cultura do desenho. Então, se eu falar para você fazer um Dó com sétima maior e nona, de repente, você pode parar um pouco para pensar onde estão essas notas. E aí, se eu peço para você fazer um Mi menor, que é a mesma coisa, é mais fácil. Se eu analisar, por exemplo, um extremo aqui, né? A sétima maior do Dó é a nota Si. Então, fazendo esse raciocínio aqui, no campo harmônico do Sol, a nota Si é representada pelo acorde de Si menor com sétima. Como eu falei, eu posso substituir o Dó pelo Si menor com sétima, né? Então, eu vou pegar esse Si menor com sétima mais agudo aqui, por exemplo. Então, fiz o Dó com sétima maior e Si menor com sétima. Se eu analisar o acorde do Si menor com sétima, olha que confusão que vai dar, né? Então, quais são as notas que eu tenho dentro de um Si menor com sétima em relação ao Dó? A nota Si é a sétima maior do Dó. A nota Fá sustenido é a décima primeira aumentada do Dó. A nota Lá é a décima terceira do Dó. A nota Ré é nona do Dó. Como que ficaria esse acorde aqui se eu pensar que esse Si menor, na verdade, é um Dó? Como é que seria o nome do acorde? Seria um Dó com sétima maior, décima primeira aumentada, nona, décima terceira. Se eu peço pra você, guitarrista, montar esse acorde, possivelmente vai levar algum tempinho pra você pensar em todas essas notas. Agora, se eu peço pra você fazer um Si menor, vai ser bem mais fácil. Que é o mesmo acorde, entendeu? Então, pra gente que é guitarrista, essa ideia de substituir o acorde falando logo o nome de um outro acorde é mais fácil de pensar. Como é que ficou esse raciocínio, então? Peguei a tétrade do Dó, Dó, Mi, Sol, Si. Joguei essa tétrade no campo harmônico e vi quais eram os acordes gerados. Então, tem o Dó, Mi, Sol e o Si. E aí vai uma dica, né? Esses acordes que eu substituí, eles são enfeites, né? São arranjos para o Dó com sétima maior, que é o acorde principal. Então, eu costumo fazer esses acordes na região mais aguda da guitarra, nas cordas de baixo ou nas casas da frente aqui. Pra ele realmente soar como o enfeite do acorde principal. Isso não é uma regra, mas é uma forma de se pensar. Por quê? Porque assim você não confunde essas substituições de acordes com o acorde principal, ok? De repente, se eu substituir esse Dó com sétima maior pelo Si menor, ele pode confundir com a tônica, ok? Agora, se eu tenho esse Dó com sétima maior e faço o Si menor bem mais agudo, esse, por exemplo, aos meus ouvidos aqui, ele já soa como o enfeite do acorde principal, que é o Dó. Então, esse é o conceito dessa aula, essa é a dica dessa aula. Pega a tétrade do acorde, joga no campo harmônico e vê quais são os acordes gerados. Posso fazer isso com todos os acordes? Pode fazer isso com todos os acordes. Então, rapidinho aqui, como que seria essa ideia para os acordes menores? Vamos dar um exemplo aqui de um Dé menor? Quais são as notas que eu tenho dentro de um Dé menor? Tenho o próprio Ré, que é a tônica. Tenho a nota Fá, a nota Lá e a nota Dó. São essas notas que eu tenho dentro do acorde do Dé menor. Lembrando aí, se você tem alguma dúvida de como que monta um Dé menor, então você precisa saber disso antes para entender melhor essa aula. Ok? Se ficou alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente, entre em contato que a gente explica melhor lá. Tá? Então, essas notas do acorde do Dé menor, eu vou pegar elas e vou olhar no campo harmônico e vou ver quais são os acordes que representam essas notas. Esse Dé menor, eu vou colocar no campo harmônico do Dó. Então, esse Dé menor vai ser chamado de um Dé menor dórico. É o nome que ele vai ter. Como que ficariam os acordes, então? O próprio Dé menor, que é a tônica. O Fá, no campo harmônico, é um Fá com sétima maior. O Lá é um Lá menor com sétima. Ok? E o Dó é um Dó com sétima maior. Então, eu vou brincar aqui com esses acordes lá, na mesma levada, né? Olha o Lá. O Fá. Olha o Dó. Então é uma maneira de eu dar mais movimentação para o acorde, ok? Lembrando que isso aqui vai servir para a improvisação também. Mais pra frente, nós vamos ver isso daí. Por exemplo, eu poderia fazer todos os arpejos desse acorde, eu poderia fazer pentatônica, tudo para improvisar sobre um Dé menor com sétima. Se você sabe aí todos os acordes maiores, todos os menores, souber todos os acordes maiores com sétima, lembrando que tem apenas 12 notas, né? Então você já consegue se virar muito bem aí, tocar a maioria das suas músicas, né? Apenas com essas três categorias de acordes. Os maiores, os menores e os dominantes, que são aqueles acordes maiores com sétima. No primeiro momento, a função de um acorde maior com sétima é preparação para uma tônica, né? Então, por exemplo, no campo harmônico do Dó, o acorde dominante é o Sol com sétima, é o quinto grau desse campo harmônico. Ok? Eu vou fazer esse acorde aqui, o Sol com sétima. A função dele, a primeira função dele aqui é ser preparação para o Dó com sétima maior. Certo? Esse mesmo conceito da substituição de acorde gerados pela tétrade funciona aqui também para o Sol com sétima. Então, como é que ficaria essa aplicação nesse acorde? Preciso saber quais são as notas que tem dentro do Sol com sétima. Nós temos as notas Sol, Si, Ré e o Fá. No campo harmônico do Dó. Essas notas são representadas por esses acordes, né? Então, o Sol é o próprio Sol com sétima. O Si é um Si meio diminuto. O Ré é um Ré menor com sétima. E o Fá é um Fá com sétima maior. Ok? Qual que seria a aplicação disso daqui numa harmonia? Por exemplo, se fosse uma cadência 2, 5, 1 uma preparação para Dó maior, por exemplo. Certo? 2, 5, 1 para Dó eu tenho Ré menor com sétima Sol com sétima maior e resolvi o Dó. Então, vou substituir o Sol pela terça. Então, ficou o Ré menor, Si meio diminuto e o Dó. Posso somar o Si meio diminuto com o Sol. Certo? Se fosse, por exemplo, uma música modal, ou seja, eu vou evidenciar apenas um modo do campo harmônico. Isso é uma harmonia modal. Vou pegar, por exemplo, só esse Sol com sétima. Se fosse um blues em Sol com sétima, uma levada de blues, por exemplo, assim. Usando a substituição do acorde Usando o Si meio diminuto para substituir o Sol Usando o Fá Ré menor Usando as três substituições, né? Pensando num blues, se eu pego uma cifra, né? Que vem falando lá que é um blues em Sol com sétima. Eu não poderia simplesmente fazer esse Sol com sétima, porque eu não sei qual é a levada da música, né? Qual é a velocidade, qual é a movimentação harmônica que eu vou precisar fazer. Então, eu não poderia simplesmente fazer esse acorde e falar que ele é um Sol com sétima blues, porque eu não sei qual é o andamento, qual é o ritmo, qual é a proposta que essa música vai dar, né? Então, eu preciso criar uma movimentação que esteja de acordo com o ritmo da música, seja ela um groove, um funk, uma bossa nova ou um blues. Então, usando esses acordes já é uma possibilidade para eu criar mais alguma coisa e não ficar parado sempre no mesmo acorde. Um Si meio diminuto mais agudo aqui, ó. O Sol e o Si. Certo? Vou trocar o tom aqui só para dar um último exemplo aqui, né? Uma outra tonalidade. Se eu fosse fazer um 2-5-1 para Sol maior, por exemplo, o que é um 2-5-1? É uma cadência que vai resolver no acorde do Sol, muito utilizada na bossa nova, no jazz, né? Um 2-5-1 para Sol, então seria o segundo acorde do campo harmônico do Sol, o quinto acorde e o primeiro. Então, tem o Lá menor pensando no campo harmônico do Sol agora, né? Lá menor, o segundo acorde, Ré com sétima, o quinto acorde e o Sol com sétima maior, que é o primeiro acorde. Poderia pensar assim, então, a terça do Lá no campo harmônico é um Dó, né? A terça do Lá menor no campo harmônico do Sol é representado pelo acorde de Dó com sétima maior. A quinta do Sol é o Ré com sétima. Vou jogar esse Ré com sétima lá no outro campo harmônico aqui, então fica para uma próxima aula se você tiver alguma dúvida. Existe um campo harmônico chamado menor melódico, usado muito no jazz, né? Lá nesse campo harmônico, a sétima do Ré com sétima, né? É representado por um acorde chamado Dó meio diminuto. Vou fazer ele aqui, ó. E a terça do Sol é a nota Si. No campo harmônico é um Si menor. Então eu teria uma cadência 2, 5, 1 muito simples para Sol maior se eu fizesse isso aqui, né? 2, 5, 1. E agora pensando na substituição 2, 5, 1, Ok? São os mesmos acordes. Eu apenas substituí por um acorde que saiu da própria tétrade dele. Então no Lá menor, a terça do Lá é o Dó. No Ré com sétima, a sétima do Ré é o Dó. E no Sol com sétima maior, a terça dele é o Si menor. Então ficou dessa forma, né? Dó, Dó meio diminuto, Si menor. Deu mais movimentação. Resumindo, o primeiro tipo de acorde que nós falamos, um acorde maior. Peguei o exemplo lá do Lá do Dó com sétima maior. As notas que tem dentro do Dó, Dó, Mi, Sol e Si. Peguei essas notas, olhei no campo harmônico para ver quais eram os acordes que representavam essas notas. Nós tínhamos um problema, lembra lá que eu falei no início? No campo harmônico do Dó, nós temos uma nota evitada presente nos acordes que eu usei para substituir. Que era a nota Fá, a quarta nota da escala do Dó. Então eu tive que pegar esse Dó e jogar em um outro campo harmônico que eu não tivesse essa nota Fá. Então eu joguei esse Dó no campo harmônico do Sol, que é a única nota que trocou, que substituiu do campo harmônico do Dó para o campo harmônico do Sol. E aí eu tenho a mesma tétra de Dó, Mi, Sol, Si. Olhando no campo harmônico, Dó, Mi menor, Sol com sétima maior e o Si menor com sétima. Segundo exemplo, peguei um acorde menor. Dei o exemplo em Ré menor com sétima. Quais são as notas que eu tenho aqui dentro? Ré, Fá, Lá e Dó. São as notas presentes dentro desse acorde. Se eu pego essas notas e olho no campo harmônico, eu vou encontrar os acordes de Ré menor, Fá com sétima maior, Lá menor com sétima e Dó com sétima maior. Então posso usar esses acordes para substituir o Ré. É só essa saída que eu tenho para substituir? Não, como eu disse. No campo da harmonia, da reharmonização, nós temos vários assuntos. Esse aqui é só mais um assunto para a gente trabalhar e tentar reharmonizar a nossa música, ok? E um último acorde que eu usei como exemplo foi um acorde dominante, o Sol com sétima. Temos aqui dentro as notas Sol, Si, Ré e Fá. Se eu olhar no campo harmônico e ver quais são esses acordes, eu vou encontrar os acordes de Sol com sétima, Si meio diminuto, Ré menor e o próprio Fá com sétima maior. Então todos esses acordes servem para substituir o Sol ou dar movimentos ou trabalhar junto com ele dentro de uma harmonia. Tá bom? Então vou deixar para você aí em casa agora estudando com o seu instrumento analisar os acordes e tentar com a sua personalidade, com o seu jeito de tocar, a melhor maneira que te agrade para usar esses acordes para valer mesmo, né? Dentro da música, na aplicação prática mesmo de todos esses assuntos aqui, ok? E aí se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui da escola que estaremos à disposição para te atender. Tá certo? É isso aí. E aí E aí E aí